O que ela estava comendo, graça, lixo ali, ó. Ali, filha, eu não vou mecer em você. Não, não. Passa aqui. Que gostoso, filha. Tá gado, amor. Vou pegar água pra ele. Você é menino? É, menino. Tá com fome, filho? É, tá com fome? Isso é fome? Isso é fome, mãe. Tô com fome. Que, amor? Por que você tá assustado? Aqui, ó. Fica ruim. Olha, patrinho. Olha, patrinho. Ó. Olha. Põe o limão no canchinho da parede, pra não ficar aí que as pessoas passam e chutam. Tá bem? Tá bem. Olha o que ela estava comendo aqui, gente, ó. Revirando atrás de uma comidinha, um arroz velho. Olha a situação. Olha. Olha.